Socorro Frate. Boa tarde, querido padre Antônio Furtado, Cezinha, Vânia na recepção, queridos ouvintes da rede de Rádio Xalão seiscentos e noventa MFM noventa e um ponto sete. Que bom estar com você. Boa tarde a você, querido internauta, que nos acompanha em qualquer lugar do Brasil ou do mundo e também pode estar pelo YouTube, canal Rádio Xalão Oficial, acolho com carinho, sempre pedindo o seu like, o seu joinha, divulga a misericórdia divina, receba graças especiais de nosso Senhor. Estamos aqui abrindo a hora da misericórdia com Diego Macedo, compartilha. Esse é o momento de Santa Faustina, tão bom. Prepara o nosso coração, recitamos o texto com tanta serenidade, com tanta piedade, nos enchem da misericórdia de Deus. Salva vidas, vamos então, queridos, acompanhar as dificuldades que está passando essa divulgação da misericórdia, onde também os bispos e o próprio padre Sopoco, eles não aceitam bem o quadro de Adolfo e Rila, especialmente porque acusavam de uma ausência de liturgia. Vamos entender o porquê de tudo isso. O padre Sopoco, em seus argumentos, falava que em algum aspecto era diferente em relação ao que está descrito pelo evangelista João. Jesus havia recomendado à irmã Faustina que fosse instituída na igreja a festa da misericórdia, a festa da divina misericórdia, no domingo da Pascuela. Mas, nada disse a respeito de que a imagem devia ser pintada como na descrição do evangelho de São João. Ela, Santa Faustina, apenas escreveu que, Jesus ditou, o meu olhar nesta imagem é o mesmo que eu tinha na cruz. Está no parágrafo do diário registrado no parágrafo 326. Segundo a autora da biografia de Santa Faustina, podemos pensar, conciliar que esse também tenha sido o olhar de Jesus aos discípulos após ter entrado no cenáculo, visto que naquele tempo era costume as pessoas tomarem, então, as refeições semideitadas em sofás e tem também o aspecto do braço de Jesus que vamos explicar agora. O padre Sopoco dizia que o braço devia estar levantado à altura do ombro. Às vezes, como foi mencionada na carta que a irmã Faustina escrevia, ele esclarecia mais detalhadamente que era como para a absorção, mas na sua memória, porém, ele escrevia que era como para a bênção nas memórias do padre Sopoco, porque era assim que a irmã Faustina descreve a sua visão de Jesus. Bem, vamos então chegar a uma conclusão que podemos imaginar, que ambos os gestos eram executados de formas semelhantes. Tudo isso era analisado porque antes do Conselho Vaticano II, o sacerdote, para dar a bênção, tinha que seguir uma forma particular, um rito, que era definido com muita precisão pelas normas litúrgicas do rito tridentino. O sacerdote, primeiramente, juntava as mãos na altura do peito e, a seguir, abençoava os fiéis com o sinal da cruz. Estando nessa posição, o braço não se levanta, mas até que a altura do ombro. Pode-se supor que o padre Sopoco, conhecendo isso, tivesse instruído Kazimirovski para pintar, dessa forma, o braço de Jesus na imagem. Mas isso não se sabe ao certo. Ou, talvez, será que pintou como viu Irmã Faustina e o orientou? É outra interrogação. Daí, talvez, surge essa questão de como representou isso Adolf Hillek já veio fazer o quadro através de uma imagem pintada. Hoje, as normas litúrgicas não regulam esta questão tão detalhadamente como antes do concílio Vaticano II. E os sacerdotes, ao darem a benção, alguns, talvez, nem se atentem a essa forma. O padre Sopoco era muito atento. Termina que a falta de aprovação eclesiástica para as revelações de Irmã Faustina poderia ser prejudicada com a evolução da devoção à misericórdia divina e a sua propagação. Em todo o seu pronunciamento, ele buscava tudo para estar em conformidade com a imagem do evangelho de São João, ao passo que já o Frei András propagava as revelações de Irmã Faustina segundo o diário, como falamos anteriormente. O padre Sopoco também não concordava com a interpretação da imagem do Frei José András, como Jesus se apresentou na brochura da misericórdia divina. Confiamos em vós, publicado em 1947. Queridos, depois damos continuidade e saberemos mais como chegaram a um acordo. Vamos hoje pedir a Deus, a nosso Senhor, para abrir a nossa mente e o coração, para entendermos o quanto devemos e precisamos confiar em Deus, deixar-nos conduzir e iluminar pelo Espírito Santo. Somos tão frágeis, nos envolvemos rápido, somos seduzidos por tantas futilidades. Vimos a fragilidade do homem, embora tendo em si o desejo de cumprir tudo conforme os designos de Deus. Queridos, precisamos ser fortes e decididos para não cair nas tentações, ou ser maleável, flexível com as coisas lícitas, mas que não nos levam a Deus. Vejamos como agiu o padre Sopoco, muito prudente, zeloso. Ele buscava a palavra para se firmar, porque sabia que firmado na palavra, a igreja iria lhe apoiar. Tinha certeza dos designos de Deus. Tudo tinha que estar em conformidade com a palavra de Deus, com os documentos, com os ensinamentos da igreja. Ele, um teólogo estudioso, professor, um homem dileto de Deus, de profunda intimidade, como Santa Faustina revelou. Observava tudo para que se cumprisse a vontade de Deus, para que a igreja aceitasse. Hoje vamos, então, nos prostar, pedir ao Espírito Santo para vivermos nessa graça de em nada contrariar a Deus. Não tirá-lo dos nossos pensamentos, que o nosso louvor não saia dos nossos lábios, especialmente nas dificuldades, nas provas, nas enfermidades, nos momentos bem difíceis. Não podemos deixar passar despercebido o que passa no nosso dia a dia, na nossa vida. Hoje mesmo, eu chamei meu neto. O pai tinha preparado uma comida para ele. Ele disse que não gostava daquele jeito, a tapioca, daquele jeito, porque o sabor do queijo era diferente do sabor do queijo lá da Alemanha, onde ele vive. Aí o pai fez outra com ovo, mas ele não queria o ovo mexido, queria o ovo inteiro. E eu chamei depois, quando ele veio no quarto, e disse, meu filho, ele já fez a primeira comunhão, vamos ver o sacrifício de Jesus na cruz? Os pregos na sua mão, hoje é dia de contemplarmos a paixão de Cristo, a sua crucifixão. Qual é o maior sacrifício? A gente comer uma coisa que não é tão saborosa ou ir para a cruz? Ele pensou um pouco e disse, ir para a cruz? Eu digo, pois essa parte difícil Jesus fez. Vamos fazer a mais fácil, nos unindo ao sacrifício dele, ofertando a ele. Ele disse sim, vovó. É isso que precisamos fazer nas dificuldades, ofertar, dar mais de nossa vida. E nem somos criança, somos adultos. Vamos confiar mais, porque o Senhor tem propósito para a nossa vida, para a nossa santidade. Então, queridos, caminhemos clamando pelo Espírito Santo, com a intercessão de Nossa Senhora, de São José dos Santos e de Santa Faustina. Digamos juntos, Jesus, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós.